Possíveis temas de redação para o Enem 2016 A falta de água, a falta de recursos hídricos, as manifestações políticas, a mobilidade urbana, o preconceito racial, o conceito de família, dengue, zika, chip e cunha, a campanha de vacinação, o limite de estética da saúde e da saúde, a sustentabilidade de empresas e o aquecimento global, tolerância religiosa, justiça com as próprias mãos, corrupção da Petrobras.